Aqui eu já subo pra ajudar. Tô indo salvar aí, ó. Tô indo salvar aí, ó. Tô indo salvar aí. Tem como, véi? Morrer de queda aqui? Ah, filho da puta! Ó. Ah, entendeu. Armando uma mina aqui. Calma, galera. Relaxa aí. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma que tá subindo. Ó, tá aí, ó. Ó, ele tá aqui com a gente. Calma, pô. Calma, vamos salvar. Calma. Vou salvar aí, ó. Vou salvar aí agora, ó. Vou no outro, então. Foi só superficial. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Ó. Alô, alô, alô. Passei, tio. Passei, tio. Passei, tio. Não, trabalha em equipe, galera. Tem que calma. Eu não sou bom de sniper não, mas de doutor eu dou um jeito. Não, vai embora. Não, vai embora. Tchau, tchau.